Fui em uma festa O paletão com o cacete na mão Lá no meio do salão Foi voltando pra quebrar O pó quebrou lá dentro O pó quebrou lá dentro O pó quebrou lá dentro E a coisa ficou feia O pó quebrou lá dentro O pó quebrou lá dentro O pó quebrou lá dentro E ninguém foi pra cadeia O pó quebrou lá dentro O pó quebrou lá dentro O pó quebrou lá dentro E a coisa ficou feia O pó quebrou lá dentro O pó quebrou lá dentro O pó quebrou lá dentro E ninguém foi pra cadeia O sanfoneiro pôs a sanfona no saco, a viola virou cá que acabou, arrasta pé Só via mulher procurando o marido, só via homem perdido procurando a mulher Só via filhos procurando pelo pai, outros gritando uai, tá doendo pra danar O valentão com o cacete na mão, tomou conta do salão e foi voltando pra quebrar O pau quebrou lá dentro, o pau quebrou lá dentro, o pau quebrou lá dentro e a coisa ficou feia O pau quebrou lá dentro, o pau quebrou lá dentro, o pau quebrou lá dentro e ninguém foi pra cadeia O pau quebrou lá dentro, o pau quebrou lá dentro, o pau quebrou lá dentro e a coisa ficou feia O pau quebrou lá dentro, o pau quebrou lá dentro, o pau quebrou lá dentro e ninguém foi pra cadeia Uma mulher saiu correndo apavorada Deixou a saia enroscada quando passava na porta Também vi homem correndo só de cueca No final do quebra-quebra nenhuma pessoa morta Mas muita gente escapou se arrastando Outros correram deixando suas pertências para trás Levei caceta até por cima das costelas Outra festa igual aquela, peça adeus pra nunca mais O pó quebrou lá dentro, o pó quebrou lá dentro O pó quebrou lá dentro e a coisa ficou feia O pó quebrou lá dentro, o pó quebrou lá dentro O pó quebrou lá dentro e ninguém foi pra cadeia O pó quebrou lá dentro, o pó quebrou lá dentro O pó quebrou lá dentro e a coisa ficou feia O pó quebrou lá dentro, o pó quebrou lá dentro O pó quebrou lá dentro e ninguém foi pra cadeia O pó quebrou lá dentro, o pó quebrou lá dentro O pó quebrou lá dentro e as coisas ficam feias